Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox E hoje eu vou ler pra vocês aqui a história oficial aqui e a história inicial do Roblox Pra quem quer saber aí como foi que começou o Roblox, né? Vocês vão entrar aí galera, todo mundo aí entra no primeiro link da descrição pra ler junto comigo Tá bom? Todo mundo entra aí no primeiro link da descrição, ó Depois vocês vão clicar aqui em não sou o robô quando vocês entrar, ó Depois de clicar aqui, não sou o robô, ele já vai pra história, ó, pronto Essa aqui é a história Ó, a história inicial do Roblox Todos vocês vão poder tá lendo aí, então entra aí, tá? Entra aí pra tá me ajudando aí, vocês entra aí e leem a história É bom Ó, história e desenvolvimento Vai ter o nome aqui, editar, editar, código fonte, esquece isso, entendeu? Vai ler no foco aqui, ó, história e desenvolvimento Roblox foi criado pelo fundador e cofundador David Baszuck e Eric Kazel em 2004 Ó, o Roblox foi criado em 2004 Muita gente tá dizendo que o Roblox foi criado em 2006 Na verdade ele foi criado em 2004, mas ele foi lançado em 2006, né? Então vamos continuar a ler aqui Ó lá, Roblox Junção das palavras Roblox e Blox Robôs e Blox Em inglês, respectivamente Foi lançado em versão beta naquele ano Sobre o antigo nome de Dynablox O site foi lançado oficialmente para o público em 2006 Por isso que as pessoas acham que ele foi criado em 2006 Ele foi lançado em 2006 Mas ele foi criado em 2004 É um grande sucesso hoje, né galera? Muito famoso ficou o jogo aí Ó lá, história inicial De 2006 a 2009 Essa história aí, tá bom? No início de 2006 A moeda interna do jogo era denominada Roblox Points Que mais tarde foi substituída pelo atual Robux Durante o período de 2006 e 2007 Roblox recebeu funcionalidades Que incluíram um sistema de mensagem Um sistema de pesquisa E um sistema de personalização De personagem Já os emblemas foram introduzidos pela primeira vez Em dezembro de 2006 E em março de 2007 O Roblox tornou-se compatível com a Copa Children's Online Privacy Proction Ah, sei lá Não sei ler em inglês não Legislação estadunidense Que visa a proteção de crianças no ambiente online Com a adição de bate-papo seguro Que limita os usuários menores de 13 anos A comunicação através da seleção de mensagens Pré-definidas a partir de um menu Em agosto de 2007 Foi acrescentado o Borders Club Uma conta-prêmio Além de melhorias no servidor Roblox foi criado pelo fundador e co-fundador David Dazuki e Eric Cazell em 2004 Ah, isso aí a gente já leu já Vamos desse aqui História inicial 2006 a 2009 Eunice 2006 a maniterno do jogo Era dominado na Roblox Point Isso aqui a gente também já leu Tá repetido aqui galera Mas só ignorar, tá bom? Pronto Já acabei aqui de ler Você viu o que foi até aqui Que ele foi oficialmente lançado para o público Em 2006 Vai ter mais galera E eu vou postar Eu posso estar postando em outros vídeos aí Então deixa seu like aí, tá? Pra nós poder bater a meta de like Também estar postando mais vídeos Sobre histórias do Roblox Depois vão pesquisar sobre a história de terror Do Roblox, entendeu? Vão pesquisar por várias e várias histórias Então se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E entra aí no primeiro link na descrição Pra você estar lendo essa história Que é a história inicial do Roblox Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Falou!